Fala galera, Daniel Teves aqui pra mais um vídeo aqui no Vidas Infinitas, hoje pra testar The Legend of Ícaro. Então, bora lá. Cara, velho, pular com o triângulo, com o Y, tá quento PlayStation, nossa. Só pra vocês entenderem, eu tô pulando com... Tchau, tira aqui o poder com... Aí eu fui tentar pular, cara. Pensei que ele tivesse uma corrida. Cara, controlar... é muito estranho. Tchau. 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 Estranho Essa jogabilidade de você ficar pulando com triângulo, não, pra mim não cola Não anda com o digital, cara, se jogar aqui o bom seria jogar com o digital, mas tem que jogar Tem que jogar com analógico, também não é muito intuitivo isso pra quem Como eu, vem da década de 90, acostumado a jogar jogos de plataforma, isso aqui tá muito estranho, mano Olha, tô enganchado, né? Que legal, tem que pular pra sair da escada Nossa, não gostei da jogabilidade A movimentação do personagem também não é boa Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, o Daniel recebe a chave aí do jogo e ele fala só bem Tá aí, ó, primeiro jogo que vocês estão ouvindo eu criticar Não é bom Não gostei da jogabilidade, achei bem ruim Cara, meu personagem teleporta Nossa, eu caí aqui nem sei O level design também é bem confuso Bom, vamos aí continuar pra ver até onde vai isso aqui, né? Deixa eu parar hoje, Lucerra, vai Não é bom Deixa eu parar hoje, Lucerra, vai Eu não sei porque o personagem tem golpe Tem soco e chute, cara O poder é a melhor situação aqui A melhor técnica que você pode utilizar, sabe? Não posso carregar o poder Então não é tipo o Mega Man Muito mais rápido a tirar Obrigado 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 Cara, o bagulho nem tá me atacando Obrigado 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 Aqui tem umas palavras em inglês Outras em português no jogo, eu não entendi Não tem nada aqui em cima? Opa, achei um negócio aqui Tá, como é que eu pulo? Ah, agora tem o pulo duplo Bicudo no robôzinho Bicudo no robôzinho Opa, achei um negócio aqui Ai, gente, esse pulo aqui não tá bom. Essa jogabilidade não é boa. É que a gente se acostuma com qualquer coisa, né? Mas a jogabilidade não é boa. O personagem, acho que ele desliza muito pros lados, sabe? Quando você anda. Isso aí, vamos cair dando porrada. E o fato dele ir pra frente quando a... Ué, eu não posso pular aqui? É, agora já morri. Nossa, muito confuso o jogo, na boa, gente. Eu jurava que eu passava por ali. Por aqui. Isso aqui pra mim não era uma parede. Essa plataforma aqui tá atravessando a parede. Aí dá a impressão que eu posso passar. Mas eu não poderia, não posso passar. Quero chegar no boss só pra gente ver como vai enfrentar um outro personagem. Nossa, eu nem vi o inimigo. Ele tava escondido atrás da... O cara tava atrás da árvore, cara. Oxe, eu tô me dando do quê? Nossa, a lava tá subindo. Ai, gente, hein. Jesus, eu tava reclamando das outras chegabilidades. Essa parte da corda. Gente do céu. O jogo não é de todo ruim, tá? Pode estar dando interpretar aí que o jogo é péssimo, horrível e tal. É bem isso. Xixi, agora eu tenho o Legan. Ô. Tem a porta do Megaman aqui. Agora é hora de enfrentar o Vulcano. Cara, como é que você desvia dos negócios? O jogo fica... Parece que ele faz um Slow Motion do nada. Absolutamente do nada. E vamos trocar esse poder aqui, porque esse poder é uma porcaria, né? Esse aqui é o melhor, porque vai na direção do oponente. Vamos manter isso. Vamos embora. Ah, de perto de mim. hein, mano? Nossa, que... Ah! Aí, ó, não importa o que eu faço, o bagulho é certo. Essa frescura toda, o que aconteceu? Morri, mano, vambora. Vamos spamar a golpe e vai o que que der, né? Bom, tá aí a gameplay de The Legend of Icaro. Não recomendo, não é um jogo que me agradou. Entre todos os jogos aí que a gente frequentemente traz aqui no canal, parecia promissor, só que pular no Y não dá, velho. E fora que a mecânica dele socando os inimigos, chutando, não é boa. E o jeito que o personagem pula e tal, ele é muito mole, né? Então, é, agora tem um golpe aqui de espada. Mas, de qualquer forma, não recomendo, não acho que é um jogo tão bom assim pra você se dedicar. Mas aí fica por vocês. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Vidas Infinitas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho